Para quem bem viveu o amor Duas vidas que abrem Não acabam com a luz São pequenas estrelas Que correm no céu Trajetórias opostas Sem jamais deixar de se olhar É um carinho guardado no cofre De um coração que voou É um afeto deixado nas veias De um coração que ficou É a certeza da eterna presença Da vida que foi, na vida que vai É a saudade da boa Feliz cantar Que foi, foi, foi Foi bom e pra sempre será Mais, mais, mais Maravilhosamente amar Que foi, foi, foi Foi bom e pra sempre será Mais, mais, mais Maravilhosamente amar É um carinho guardado no cofre De um coração que voou É um afeto deixado nas veias De um coração que ficou É um amor É a certeza da eterna presença Da vida que foi, na vida que vai É um amor É a saudade da boa Feliz cantar É a saudade da boa Feliz cantar Que foi, 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 foi bom e pra sempre será Mais, mais, mais Maravilhosamente amar Amor 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 Legenda Adriana Zanotto